Eu sou a Andrea, né? Bom, eu moro nos Estados Unidos, moro em Minnesota, uma cidadezinha pequenininha, chamada Lake City. Vim para o Brasil para pôr o Invisalign, produto americano, porém, eu vim para cá para colocar, né, com hits e estou super feliz com isso, então estou fazendo tratamento à distância. Super feliz com isso e super curioso também, as pessoas ficam curiosas e falam, como, né? Então, o dentista está no Brasil e eu estou morando lá, tranquilo, tudo de bom. Nós tivemos uma consulta que fez o que escaneou, depois uma outra, quando eu peguei as placas e colocamos as placas, aí eu fui embora para os Estados Unidos e estou voltando cinco meses depois, só para fazer um check, mas está tudo bem, entendeu? Realmente eu não precisava vir, mas vi, né, por conta de, para ver se realmente está tudo bem. E se tudo correr bem, como está correndo, agora eu só vou voltar, quando finalizar, estou com 33 placas, então, mais cinco, seis meses, seis meses, estou de volta. Show de bola. Muito bem, se você gostou do vídeo, dá uma curtidinha aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal do José. Valeu, galera!